E no vídeo de hoje, vamos passar a noite numa casa abandonada e vamos acampar lá pra vocês, irmão. Vamos acampar lá pra vocês. Vamos acampar lá, passar a noite inteira, só Deus sabe o que nos aguarda lá, né? Espero que não apareçam fantasmas. Nada de sobrenatural, pelo amor de Deus. E aqui, mano, tá as coisas que a gente vai levar. Vamos levar carregador portátil, essa bolsinha que eu não tiro do couro, lanterna que a gente comprou já. Vamos levar isso aqui pra colocar. Ixi, pior, né? Toma, tem que encher a água aqui. Vamos levar esse negócio aqui pra colocar água também, porque nós vamos morrer de sede lá, né? Água é bom, bebê, muito bom. Mas isso aqui deixa gelado. Deixa, você já bebeu água hoje? Você já bebeu, Dini? Eu já bebi. E o principal, né, mano? Estamos levando aqui, olha, essa barracona aqui, olha, pra gente armar ela. Vamos armar essa barraca lá pra gente dormir aqui dentro. A ideia é acampar lá, nesse lugar abandonado. Vamos armar a barraca, ficar lá, fazer uma fogueira e vamos ficar lá a noite inteira. Gente, vou tirar agora e encher a garrafinha. Tem que encher agora, não tem? Tem. Então vamos encher aqui agora, ó. Tinha que ser desastrada, mano. Tinha que ser desastrada. Tá, passou. Só beber assim, ó. Não vai encher de baqueteira, cara. Ixi, vou morrer agora. Não, mano. Vou morrer, mano. Tu deixou, tu deixou o babinho aí. Ixi, agora já é. Cala lá, que tem gordo de água. Tem, mano. Tem gordo de água. Tem gordo de água. Deixa eu ver se tem gordo de água. Água do cantil. Deixa eu ver se tem gordo de água mesmo. Tem, mano. Pode ser chato. E aqui, mano, tá a nossa barraquinha que nós vamos botar lá. É uma barraca pra quatro pessoas, mano. Olha, um, dois, três, uma barraca pra quatro pessoas. Vou levar também esse moletom aqui pra não passar frio, né? Esse lugar lá é totalmente abandonado, mano. Totalmente abandonado. A gente vai acampar. Não tem ninguém lá e é no meio do nada. Tá aqui o cantil. Com água. O tripé que a gente vive esquecendo. O tripé, tá aqui o tripé. Deixa eu ver o que mais. Cantil, barraca, tripé. Isso aqui. Blusa de frio, coberta. Deixa eu ver o que mais. Blusa de frio já tá aqui. A blusa de frio já tá aqui. Tu vai levar o que, gente? Eu vou levar meu bolo. Tu vai levar teu bolo, mano. Não tem cara aqui, mano. Não tem cara aqui, mano. Não tem cara aqui, mano. Eu comendo esse bolo aí. Esse bolo queimado. Nossa. Queimado. Queimado nada. Tá assim, tá queimado. Tá queimado esse bolo. A cidade do outro bolo. O que não pode faltar? Uma barra de chocolate. Que eu comprei pra fazer bolo, eu não usei. E um finzinho. Tá só a metade aqui, ó. Os restos mortais de um finzinho. Deus me livre. E também o quê? E também tem que levar cobertor, gente. Porque não vai passar frio lá também, né? E a gente não vai levar colchão. Tu dizem que vai ser nosso colchão que vamos colocar na barraca. No chão ou na barraca. É isso aí. E a gente não vai passar lá no comércio pra comprar alguma coisa pra gente assar. Que tem que fazer uma fogueira lá, né, mano? Vamos acampar ali, então, gente. Vamos fazer uma fogueira. Vamos assar o quê? Um queijo? Um que mais? Dá ideia de alguma coisa? Feijão. Assar o feijão. Você tá assim, mano? Pra assar o feijão. Deus me livre, mano. Como tu vai estar o feijão? Enfim, vamos lá comprar queijo. Deixa eu ver. Marshmallow. Queijo, carne, marshmallow. E sol. E refri. E refri. Vamos levar a salgadinha pra nós comer lá no meio do nada, acampado. Deixa eu ver o que mais. Lanterna já tem. É bom levar o... Sabe o quê? Isqueiro, mano. Isqueiro é muito importante. Como é que a gente vai acender o fogo? Sem isqueiro. Cadê o teu isqueiro, gente? Esse aqui é o isqueirinho dela. Vamos levar o isqueiro dela, né? Só pra garantir. Vamos botar aqui. O isqueiro também vai. O isqueiro vai. Gente, mais uma coberta. Mais uma coberta. Temos, então, essa coberta. Tem essa coberta bem aqui. O que mais? O que mais? O que mais? Só, né? E é isso. Olha, a gente já ouviu pra escutar um louvor de Deus. O nome não é Patrícia. Vamos precisar. Vamos precisar. Porque o medo que a gente ia passar lá... A gente tem que levar uma pastora com nós, mano. Convira o pastor lá. O padre só chega lá e pensa. O nome é paz e respeito santo. Amém. Mulher, né, mano? Mulher sendo mulher. Vai levar logo uma bolsa com um quilo. Ou levar assim pra levar mesmo. Um quilo de maquiagem dentro, não é não? Que dia, acho tudo isso de roupa, mano. Tem que levar todas as roupas porque sim. Tem que levar meu guarda-roupa também que tem que tirar ele já. Ah, então já leva nas suas costas pra lá já. Pra quê, mano? Vai se mudar pra dentro da barraca? Partiu, né? Tem que levar televisão também pra dentro da barraca. Só o que falta. Tem que levar a cama, mãe. É, levar tudo logo nas costas. E mais uma coisa que não pode faltar pra tirar o tédio da noite escura e sobrenatural que a gente vai passar lá, né? Vamos levar o Ninho também. É isso, mano. Não esqueceram de mais nada não, Jeff? Só a minha dignidade. Dignidade? A minha também. Tá bem longe a minha dignidade. Tem que buscar. Vocês acham que eu vou de chinela havaiana ou de tênis preto? Deixa aí no comentário. O que vocês acham? Eu digo que você acha. Se eu uso havaiana, teca ardida, né? Que eu corto no lugar de sabaiana. Ou meu tênis preto? Eu acho que pela segurança tu vai de tênis, né? Porque vai que pega um bicho lá e morde o lado do teu pé. Aí já era, né? Então eu vou de tênis. Vai de tênis, mano. Igual eu aqui, ó. Eu tô de tênis. Vou de tênis pra nem o bicho picar minha perna. Vai levar a minha medo babiçouro também. Pronto, muito bom. Vai, ativa teu modo princesa cinderela perdida dentro do mato, dentro do acampamento. Eita, quebra que o tamanho encontrou. Quebra. É curva do governo, mano. Olha como ela tá, mano. Olha o estado dessa menina. E, mano, deixa eu falar pra vocês sobre esta casa que a gente tá indo. Ela é realmente abandonada. A gente vai pra lá. Tem o dono de lá. Ele vai dar a chave pra nós. E pelo lado lá, tem várias casas abandonadas também, né, Gianfini? Isso. E é bem longe daqui, da nossa cidade. É bem longe. Muito, muito longe. É, tu não sabe o que é, né? Vou falar agora. Eu esqueci do principal. Do que? Da lanterna, mano. Ficou carregando lá. Meu Deus. Ah, nossa, pela mão. Não, mano. Tem doido aí, é burro. Vamos pegar uma aqui de novo, né, mano? No apartamentozinho dela. Olha onde tá. Se fosse uma cobra, a gente laça tirada pela janela, Gianfini. Ah, não. Olha aqui a desgrama da lanterna. E é isso. Tá aqui a lanterninha. Vamos meter em marcha agora, hein? Não tô crendo nisso. Meu celular ficou lá em cima. Não, Gianfini. Tu não fez isso, velho. É sério isso? Que velho. Não, não. Tô fazendo aqui. A gente foi buscar. Toda vez. A gente foi buscar lá perto. Isso que é seu celular. Vai buscar uma coisa que é tal. Eu não quero mais gravar. Vou ficar aí na tua casa. Tu vai só gravar esse vídeo lá por mim, viu? Olha onde a bonita deixou o celular. Tá regando aí dos negocinhos aqui. Pode ser burra, Gianfini. Por favor, mano. Vamos ver que horas que vamos chegar lá. Anota aí. 3 e 12 aí na tela. Agora, se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar lá, mano. Não esquecemos mais nada, né, Gianfini? Não esquecemos mais nada. Agora só vamos. Gente, tô aqui no carro e o Eli foi lá pegar a chave com o dono, né? Agora criar coragem pra ir nessa chácara lá abandonada. Meu Deus, meu coração tá assim pra fora, mas vai dar certo. Ainda temos aqui no mercado pra comprar marshmallow e o espeto de queijo. Pra gente esquentar lá na fogueira e o que a gente vai fazer. Mano, essa daqui é a chave da chácara. Eu já peguei com ele. E agora a gente vai encostar aqui no comércio, né, Gianfini? Isso, tamo indo no mercado do açaí ali mais na frente. Isso, pra gente comprar as besteirinhas, né? Esse aqui é o queijinho. Toma, segura logo um. Caramba! Meu Deus do céu! Deixa isso aqui. Não, é porque queijo é claro. Agora leva a gente de vinte. Mano, é muito caro isso aqui. Pelo amor de Deus, mano. Trinta vezes dois é fã. Isso aqui é a metade do meu rim. Tu vê se tem o mais baratinho aqui. Pelo amor de Deus. Já compramos tudo, mano. Tá aqui um estrendinho. E aí, mano, temos comida, temos o negocinho pra nós assar lá. Vamos meter marcha pra lá agora. Pé na estrada, que agora a gente tem que chegar o mais rápido possível antes que escureça, mano, pra gente poder conseguir gravar tudo. Montando a barraca, fazendo a fogueira. E vamos nessa, né? Vamos nessa aí, ver o que é que nos espera lá, né? Partiu! Partiu, bebê! Se liga, mano. Essa aqui é a localização. Só pra vocês terem ideia do tanto que é longe, olha. 49 minutos, mano. Tá muito longe. Então, a estrada, meu parceiro. Deus, que me defenderei. E a bonita aí, olha. Enquanto nós viajamos, ela tá comendo aí pra sempre. Dá um pedaço aí, irmão? Vai ser ruim. Não. Ó, tá. Então vamos, né? Pé na marcha, marcha, marcha. Mano, e lembrando que a gente só vai voltar de lá amanhã de manhã. Então a gente vai passar a noite toda lá, velho. Sem saber nem o que tem lá. Ainda falta 35 minutos. Meia hora aí, ó. Meia hora de puro chama, cara. É do... é e aí é é é é é é é é essa e aí está tá a e agora vamos montar a barraquinha né para nós podemos a amostra e comer e comer bom montar Slim Terminamos de montar a barraca, mano Olha como ficou essa lindona Tá, poxa, falta só ficar esses ferrinhos aqui, olha Esses ferrinhos são fincados aqui Pra poder ela ficar justa no chão E agora ela vai colocar a nossa cobertura, né? O nosso conforto Porque esse aqui é o nosso colchão Se a gente tem colchão E aí vamos colocar aqui em cima, assim, ó Tá vendo? Ó Colchãozinho Perfeito, bebês Pra nós passar a noite aí Caraca, mano, olha isso, velho Que bonitinha a barraca, velho Tá, poxa Prontinho, agora é só trancar aqui Pra nossa segurança, né? Pra ninguém evadir aqui Porque, mano, se deserta todinho aqui Nossa barraca tá ali Vamos fazer uma fogueira Vamos acampar aqui hoje a noite toda Vamos ver o que aqui vai dar, né? E não tem nada, mano Tá ali, olha Deserto, não tem nada Só mato Pra cá é só mato também As nossas coisas estão bem aqui Olha os nossos trens E agora o que acontece? Ela vai colocar as coberturas Os travesseiros e o cobertor lá dentro Enquanto isso Eu vou logo agilizando a fogueira aqui Pra nós passar nossos trenzinhos Eu vou fazer a fogueira aqui Eita Fogo azul, caramba Fogo azul Gente, muito top Cara, eu nunca presenciei tipo um momento desse Então tá sendo muito legal pra mim Tá sendo uma experiência nova Nunca fiquei assim, sabe? Aí a bonita vem aqui no banheiro, né? Deu uma pausa lá Agora entra aqui pra ver se não tem barato Configura aí Ah, medrosa Bora ver Tem em cima do teto e atrás das negócios aqui, ó Tem barato não, mano Vê se tem atrás aqui Tem uma minha aí Cuidado Tem uma barata Ai, Mani Não tem não, mano Pode ir lá no banheiro Tá de boa Tá 100% clean, ó Perfect Não, isso não é barata não Isso aí deve ser mosquito Tá de boa Pode fazer teu pipi Ela veio acender o fogo aqui comigo, mano Do nada deu vontade de mijar Eu ouvia falar muito isso no interior, mano Que quando fazia fogo assim Dava vontade de mijar Eu não sei se é real, né? E já vou ter que alimentar o fogo de novo, mano Porque olha aí, ó Já tá se acabando Tem que botar mais madeira aí Foguinho no grau, né? Bonita Agora vamos fazer o quê? Aquele espetinho de queijo Esquentar o espetinho de queijo na fogueira Na fogueira Na fogueira, né? Vamos espetar pra nós comer E aqui, o que você tá achando, né? Eu tô feliz e tô animada pra fazer ela comer Então, mano, vamos lá Aqui tá o carrinho estacionado, né? A fogueira Ali é o tijolinho Aqui o tripé Nossa barraquinha vai ficar bem aqui, mano E olha só Como é aqui, ó Desertão, mano Olha a visão daqui Caraca, velho Olha isso Jane, vem ver daqui Olha só como é que é a imagem daqui, mano Que massa Parece que eu tô no filme Tá muito top, mano Parece que estamos no filme Isso Olha lá Parece que a gente tá no filme Tá maluco Agora, mano Vamos abrir aqui, né? Pra nós poder fazer esse queijinho, né, gente? Olha que delícia, gente Tô muito ansiosa Mano, olha que delícia Vamos logo Eu não sei fazer isso Ele diz que deve saber fazer Não, é fácil, olha Aqui, olha Tu vai esquentar um esse aqui Toma, segura aí Aí esse aqui é o meu Hum, que delicinha, velho Aí vamos só esquentar lá Queijinho E pronto E tá aqui a nossa aguinha, olha Vamos lá, então Mano, a gente tentou, tentou Só que tá muito quente o fogo Aí nós fez uma gambiarra aqui, Will Ele fez uma gambiarra Fez uma gambiarra Bora ver se vai dar certo Pra nós que quer mais esse queijinho Que nós já quer comer Olha aqui a gambiarra, gente, ó Essa é a gambiarra Suprem Deixa lá o bichinho queimando lá, ó Será que ela não vai queimar muito, não? Não, vai ficar de boa Vamos lá, gente Pronto, bora ficar de um pouquinho na fogueira Ou na barraca Enquanto esquenta aí É Vou ter que ficar virando o tempo todo Tem que ficar virando Não, não, deixa aí Bora sentar lá um pouco Mal começou a noite, a gente já tá dizendo que tá com medo Então tá com medo de quê, mano? De... Porque eu tô sem óculos E vai que eu vejo alguma coisa Que não é pra ver, né? Algum barulho estranho Tipo igual esse bicho que tá atrás de tu Para Caiu, olha, tu viu? Para, mano Viu a folha aí? Para ali Mas tinha, mano Uma folha aí Mas tá de boa, mano Só esperar o queijinho ali Será que a gente consegue passar a noite aqui? O que é que tu disse? Ah, vai que a gente tenta, pô A gente tem que tentar Vamos tentar, né? Ver o que é que dá Deitar e dormir É só pronto Deitar e dormir Se ficar até de madrugada fazendo vários nada aí Não, velho Não tem como não Então é isso Vamos comer o queijinho Deixa eu ver o que a gente faz depois Bora virar o queijo lá Vai que tá queimando É, vamos virar o queijo É Deixa eu virar logo aqui Como o queijinho tava muito bom Já vamos pro round 2 Do queijinho Enquanto o queijo assa Nós vamos jogar um uninho, né? A gente fica se cagando de medo aí Come Ela não pode falar que tá com medo Meu Deus Vamos jogar um uninho Enquanto ali, olha Tá só no grau ali Esquietando mais esse Só que, ó Antes do que, mano? O que que é? Quer ir pra casa? Não, eu quero trocar de roupa Colocar meu pijama Então dá licença Tchau, beijo Oxi, o jeitão Me expulsou da minha barraca É isso Vai lá, trocar de roupa então Oxi Enquanto isso eu vou comer todinho esse queijo aqui, viu? Vou comer esse queijo todinho, tá vendo? Ele ficou todo Ah Mano, só pra atualizar vocês Quando amanhecer Esse aqui vai ser o nosso café da manhã Olha, esse hambúrguer Isso aqui, né? Não, esse aqui não pode Mas vamos comer depois do espeto Que é doce Então é a rosquinha Essa rosquinha aí, ó Não sei se você tá dando pra você ver E que nós colocamos pra hoje e pra amanhã É, vamos ver O que é que eu não comer hoje e amanhã Mas tem bastante comida Pra hoje e pra amanhã Vamos comendo aí no aleatório O meu mais queimado, né? E agora vamos provar o marshmallow Ó, vou colocar aqui no espetinho No palito Ah, tem que colocar um monte Eu nunca comi marshmallow Que aça, gente Nunca comi, ó Esse aqui é o que aça É o marshmallow americano Ó, marshmallow americano Vamos ver como é que vai ficar esse trem, né? Coloca mais um Vai enchendo Eu nem gosto de marshmallow Não gosto, mas vamos ver, né? É até enjoativo Ó, coloca mais Só mais um Só mais um? Pronto, esse foi o meu Pronto Ó, também tem o meu Ah, bebe E agora vamos montar o meu Pera aí E agora pronto, ó, gente Tem uns dois aqui Vamos botar lá pra assar agora Esse trem Eu fui para o Minguerau O que é isso? Tá ouvindo? Lanterna, lanterna, me dá lanterna A lanterna Me dá lanterna Vim, gente Ah, que barulho foi esse, mano? Eu acho que não tem ninguém aqui, mano Era pra não ter ninguém aqui, não Será que é os cachorros? Tu não ouviu não esse barulho? Meu Deus do céu Eu vi uma sombra ali Deus me livre É sério, mano Eu vi Pode parar Mas eu vi, mano Mas eu tô com medo Vem entrar pra cá Vem comigo Olha os cachorros latindo Será que era a gente mesmo? Os cachorros tão latindo Eu espero que não Mano, é o seguinte Eu ouvi passo de gente A gente A gente Tá gravada aí Quando ela falou ali Você ouviu? Os passos Passo de gente Tipo dentro do mato, mano Ela tá falando pra gente ficar Dentro da barraca Mas não faz sentido A gente ficar dentro da barraca Se a gente ouviu o passo lá fora, mano Não é uma barraquinha dessa daqui Que vai proteger a gente, entendeu? O passo era tipo assim, olha Porque tem muita folha aqui, ó Como se fosse alguém andando mesmo Calma Tem uma coisa estranha Vixe Pronto Agora ferrou A lanterna descarregou Ó E ela descarregou A pessoa lá tá descarregando Mano, então é um sinal, velho Tudo descarregando E a gente escutando o barulho Cachorro latindo Com a poxa, mano Tá fraca também Vou meter o pé, então Tá vendo Cachorro latindo Cês tão vendo aí, mano? Cachorro tá latindo ainda A gente não tá mentindo A gente não tem por que mentir Então a gente vai fazer isso Vai desmontar logo tudo E meter o pé Misericórdia do senhor A chave, mano Olha só essa escuridão Vai que tá alguém olhando a gente, né? A gente nunca se sabe Nunca se sabe, né, mano? Ixi, tem que achar a chave Deixa eu desligar aqui A chave do carro? Onde é que tu tá? Pronto, desligou Tem que ser o último, mano Meu Deus Vamos pegar a chave Achou? Aonde? No chão? No meu bolso, mano Aqui, olha Tá no meu bolso Vamos lá, vamos lá Já abri lá? Já Não? Abri a onde? Vamos Lá na frente? Vamos, vamos Aonde tem que ser a última Vem, vem comigo Ai, tô com medo Meu Deus, tô com medo Olha esse aqui Dá assustador Deixa eu ver a mão Tá dentro Vem, vem E abre aqui Pra não dar a sair Vamos, vamos Pode ligar a luz Foi apagar, até agora eu vou melhorar Feliz Que medo Ai, meu coração Até é doido, véi Não esquecemos nada, não? Será? Não Falta só fechar o portão Ele vai lá trancar rapidão Esse portão Ai, meu Deus É uma bagunça, tudo aqui Tá correria Só enfiando tudo aqui dentro E fomos embora Tá doido, né, mano? Estancou o carro Que merda Que merda Que merda Puta que pariu Ele Que que foi, né? Foi, foi, foi Ele morreu Ai, meu coração Começa a Começar tudo errado Ai, que merda Meu Deus Agora é estrada Agora é chão Tá doido, mano Olha só Olha como é que é no fim do mundo, ó Só em mato Só em mato Realmente, mano Eu vi as pegadas lá Os passos de gente Como se estivesse andando lá dentro do mato Porque tem folha seca Então dá pra tu ouvir Quando alguém tá pisando, mano É, realmente Né? E não era bicho Porque não tinha bicho lá, mano Não tinha nem um bicho Eu gravei tudo lá Porque se fosse bicho Tinha saído correndo E não Pisou E se depois ficou parado Tipo esperando alguma coisa Por isso que eu falei Não, Jane Vamos embora, mano Ou tem alguém Amando filada pra gente Ou alguma coisa assim Olha aí, olha aí Apaga, apaga Apaga o flash Apaga o flash Na hora que a gente vê Esse pessoal ficar olhando pra gente Como, mano, caralho Então, mano É melhor a gente vir embora Do que esperar alguma coisa ruim acontecer, né, mano? Se a gente já tá com pressentimento E viu alguma pegada de gente De cachorro latindo, né, gente? Tá na cara, mano Que é pra tu meter o pé Eu tava muito de bicho Tava sem medo Aí depois que eu escutei Eu fiquei em medo também Do latindo de cachorro Mas, assim, de dormir lá Eu tava muito tranquila Porque tava sendo legal Tava sendo muito legal Não, dormi antes, né? Antes de acontecer isso Depois que eu vi as pegadas Eu fiquei meio assim Porque, tipo, já pensou? A gente dorme lá E tem alguém lá observando a gente Vai fazer alguma coisa Rouba o carro Ou... É, realmente o carro Ainda mais que nós tava lá isolado, mano Então é melhor a gente meter o pé É, realmente E é isso, gente Já cheguei aqui, mano Vou só levar a Jane na casa dela E, véi, é real, mano A gente viu os passos lá de gente E os cachorro que você viu lá fora A gente fechou o portão Naquela hora que vocês viram Que eu fechei E esse ficava do lado de fora Não tem como ter sido os cachorros, mano Então foi passo de gente mesmo A gente escutou os passos de gente E logo após os cachorros latiram E eu achei muito estranho isso Só que os cachorros latiram lá do lado de fora Porque eles não puderam entrar Os cachorros que estavam do lado de fora Então, véi, foi E não dava pra ver nada, mano Tava muito escuro Tava um breuzão lá Então, pra nossa segurança Foi melhor a gente sair de lá mesmo Meteu louco E agora a gente tá aqui em casa E é isso, gente Se você gostou do vídeo Deixe seu like aí, tá bom? Não se esqueça de comentar O que vocês acharam E comenta aí O que vocês acham que era, mano Esse negócio que a gente viu lá Esse barulho estranho Que nem a gente sabe o que é Mas é isso Tamo junto Até o próximo vídeo E dão ideia de outros vídeos aí Tamo junto A gente nem passou a noite, mano Que a gente ficou lá Até umas oito horas A gente começou a ouvir passo lá, né A gente procurou, procurou Não viu ninguém Aí a menina ficou assustada e tal A gente acabou voltando cedo Aí vim pra casa Dormir aqui, né Vou levar a chave pra tudo Daqui a pouco, tá bom? A gente conseguiu fazer a fogueira Armar a barraca Só que a gente não ficou a noite toda, não Que a gente ficou A menina ficou com muito medo Porque a gente começou a ouvir passo de pisar Porque lá tem folha seca, né Aí tinha pisada lá, mano Só que a gente não viu ninguém E tinha gente pisando lá Não sei quem era Porra, não Porque eu esqueci de te falar Não tem aquele tanque branco lá Que lá nos antigamente Há uns 60 anos atrás O pessoal parece que prendia o pessoal lá E botava um concreto em cima lá Uma tampa lá E o pessoal morria dentro daquele trem lá Foi a melhor história que o povo conta lá, né Aquele velho encontra O ex-donado lá disse Que era um carraço muito Muito severo E aí Legenda por Sônia Ruberti